Parceria de sucesso entre a Unisul TV e também a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos aí inseridos no Natal Luz de Tubarão e a cada ano vem crescendo a participação do público nesse evento que já está se tornando a cada época do Natal tradicional na nossa cidade. Hoje à noite vai ser ali em frente ao Museu Ville Zumblique, bem no coração ali da cidade e teremos a participação de duas bandas locais e a atração nacional que é o Ministério Livres e o cantor Juliano Son. Ninguém tem que pagar nada nessa parceria com a Unisul TV e a Igreja do Evangelho Quadrangular e com o apoio do CDL e também da Prefeitura Municipal de Tubarão, em conjunto com patrocinadores que patrocinam este evento, realmente todas as despesas do evento são cobertas através desses realizadores e apoiadores e apoiadores e patrocinadores. Então, na verdade, o que nós queremos é poder, Rafael, presentear a comunidade tubaronense. É uma forma também da Igreja do Evangelho Quadrangular poder abençoar a nossa cidade. O que a gente tem comunicado às pessoas é que se puderem, se puderem, trazer um quilo de alimento não perecível, que depois vai ser doado para instituições de caridade, com certeza vai ser bem-vindo. Mas valor, isso daí realmente não tem nada.